Meu Deus, ela apoiou de novo Ei, moça, venha pra cá, sai daí, sai, vai pra cá, pra cá, pra cá, vem Meu Deus do céu Eu gostei, eu gostei Você entrei, você se Yerxe, o cara que eu tenho amarelo Ele não amarelo, não amarelo Bora, gente, bora. Bora, gente, bora. Bora, gente. Bora, gente. Bora, gente. É isso aí, gente.